Grandes Lãs da Pérsia Gente, vem conhecer as mais belas Lãs da Ásia Setentranal Tem que ligar agora 0800 171 171 E você vai direto pra fila de espera Gente, não dá pra perder essa oportunidade E ó, só tá domingo, hein? Liga agora 0800 171 171 E você vai... Sim! Não! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.